Olá, meus amores! Bom dia! Como vocês estão nesta manhã? Estão todos bem? Que legal! O dia 5 também está bem! Hoje é terça-feira, dia 12 de janeiro. Sejam todos bem-vindos a mais um dia e a mais uma aulinha com a Tia Sul. Conforme o nosso horário, hoje nós teremos duas aulinhas de matemática e história. Nós vamos iniciar hoje com a aulinha de matemática. Hoje nós teremos algumas revisões para fazer, tá certo? E eu gostaria que vocês pegassem aí, por favor, o livro de vocês de matemática sucesso, certo? Pega aí para a Tia Sul, hoje nós vamos revisar alguns assuntos. Nós vamos iniciar revisando o assunto chamado ontem, hoje e amanhã, que se encontra, vou dizer, a página bolinha. Se encontra na página 167, olha aqui, 167, certo? E a Tia Sul vai fazer aqui uma leitura e gostaria que todos ficassem bem atentos e prestando atenção. Veja o que a professora de Sidney escreveu na lua. A professora de Sidney escreveu essa informação que está no quadrinho. Vou ler, tá? Para a gente relembrar. Ontem estudamos língua portuguesa e história. Hoje, estamos estudando matemática e cidadania moral e ética. Amanhã, estudaremos ciências e geografia. Sidney olhou para o calendário da classe e viu que era quarta-feira. Então, ele concluiu que... Eles estudaram língua portuguesa e história na terça-feira, porque a professora disse que estudaram ontem. Eles estudam matemática e cidadania moral e ética na quarta-feira, no caso, num bilhete em cima que a professora escreveu diz hoje. Por isso que ele disse que era quarta-feira. E ele concluiu que eles estudarão ciências e geografia na quinta-feira, pois a professora colocou amanhã. Ou seja, se hoje é bata, para eles, tá? Mas, na verdade, para a gente hoje é terça. Mas, para eles lá, para Sidney, lá era quarta-feira. Então, eles precisariam aí, no caso, amanhã seria a quinta-feira deles. Aqui diz o seguinte, o homem criou várias formas de se organizar no tempo. Uma dessas formas estabeleceu o quê? Ontem é o dia que já passou. A gente pode também chamar de ontem o passado. Tudo que já passou se chama passado. Ou também a gente pode chamar de ontem. Quando a gente quer se referir a alguma coisa que aconteceu há muito tempo, a gente fala assim, Então, no passado era assim. Atualmente, já não é. Então, no passado é tudo aquilo que já passou. E a gente pode também chamar de ontem, se for bem recente, tá certo? E hoje é o dia em que estamos. Também conhecido como o presente. Como agora vocês estão assistindo agora a lenda dia sul. Na terça-feira, dia 12 de janeiro, vocês estão no presente. O presente é o que está acontecendo agora, tá certo? Amanhã será o dia após hoje. Ou seja, amanhã é o nosso futuro. É o dia que ainda vai acontecer. Ninguém sabe o que vai acontecer nesse dia. Ninguém sabe. Ninguém sabe se vai chover. Se vai fazer sol. Se alguma coisa vai acontecer. Vai acontecer na televisão, no noticiário. Ninguém sabe. Por quê? Porque amanhã é o futuro, crianças. E o futuro ninguém conhece. Só quem conhece é Deus. Mais do que? Nós vamos fazer uma atividade depois sobre isso. Mas, só para a gente dar uma pincelada aí. Relembrando esse assunto sobre ontem, hoje e amanhã. Se eu perguntar a vocês. Ontem é o passado, o presente e o futuro? É o passado, isso mesmo. Se eu perguntar a vocês. E hoje é o quê? É o presente. E amanhã vai ser o futuro. Muito bem. Vamos revisar outro assunto também, chamado calendário. Que está bem pertinho. Logo na página 169. Hoje nós vamos relembrar esse assunto também chamado calendário. E o livro de vocês diz assim. No calendário, estão marcados os dias da semana, os dias, os meses e os meses e o ano. O dia, o mês e o ano também são medidas de tempo. Então, se a gente for ver direitinho, o calendário é algo que a gente mede também o tempo. Porque a gente consegue ver os dias que vão passando. A gente consegue ver quais são as datas que caem em determinados dias da semana. Então, vocês conseguem ver tudo isso no calendário. No livro de vocês tem um calendário de 2019 mostrando todo o ano. E esse eu já tenho um calendário aqui. De 2021 que eu ganhei da nossa escola. Está vendo? Eu já tenho esse calendário mostrando aqui todos os meses. E a gente sabe que no calendário existem quantos meses mesmo? Ou melhor, no ano existe quantos meses? Doze meses. Olha aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze meses. E a gente sabe que o primeiro mês do ano é o mês de janeiro. É o mês de janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. E vocês sabem quantos dias nós temos nesses meses? Vamos já lembrar. Em janeiro que é o primeiro mês do ano. Nós temos 31 dias. Em fevereiro, esse ano, nós vamos ter 28 dias. No ano de 2020, nós tivemos aí 29 dias. Porque foi um ano bissexto. Mas nós estamos em outro ano que é o 2021. E nesse ano, em fevereiro, nós teremos 28 dias. Em março, nós teremos 31 dias. Abril, 30 dias. Em março, 31 dias. Em junho, 30 dias. Em junho, se Deus quiser, será as nossas férias. Nós teremos 31 dias. Em agosto, nós teremos 31 dias também. Em setembro, nós teremos 30 dias. Outro mês, outubro, que é o mês das crianças, nós teremos 31 dias. Novembro, 30 dias. E o último mês, um ano, que é dezembro, que a gente acabou de vir dele, né? E ele já é o nosso passado. Dezembro de 2020. Ele será, ó, ele terá 31 dias. Esses dias são permanentes. O único mês que muda os dias é o mês de fevereiro, tá certo? Que muda de 4 em 4 anos. Ou seja, em 2020 veio com 29 dias. Aí, 2021, 2023, 2024. Em 2024, virá novamente com 29 dias. Porque acontece o ano de sextos de 4 em 4 anos, tá certo? Num calendário também, a gente não só consegue observar os meses, mas a gente também vê os dias da semana. Vou mostrar o mês aqui a vocês. Deixa eu juntar aqui. Esse primeiro mês aqui. Esse não, esse chaneiro, né? Esse primeiro mês aqui, meus amores, tá vendo? Ele, a gente consegue ver os dias da semana. Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. E a gente já sabe que nós temos 7 dias durante a semana. E a primeira semana, o primeiro dia da semana é domingo. E o último é sábado. Mas Jesus sabe que os domingos são juntos. Eles são o primeiro e o último. Sim, o domingo é o primeiro. Inicia a semana, aí depois a gente passa por segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira. Pra ver o último dia da semana, que é o sábado. E os dias que nós, geralmente, não trabalhamos. Algumas pessoas, porque tem gente que trabalha assim, nos sábados, até no domingo. Mas muita gente só trabalha, são os dias úteis. Então, os dias úteis são segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Que são aqueles dias que também nós estudamos. E temos também os finais de semana. Os finais de semana, que é o sábado e domingo. Mas, quando há um feriado do mês, esse dia, a maioria das pessoas não trabalham. É como se fosse um final de semana, como se fosse um sábado ou domingo. Que cai geralmente no dia da semana. E é realmente feriado. Tá certo? Deixa eu ver se aqui tem mais algumas informações pra passar pra vocês. Eu acho que eu já passei. Deixa eu só falar que os nossos meses, eles são divididos em semanas. Existe a primeira semana. Quando é na segunda-feira, geralmente, o dia, você sempre fala assim, ó. Sejam bem-vindos a mais uma semana. Estamos na segunda semana do mestal, não é isso? Então, os meses do ano, eles são divididos por semanas. Existe aí a primeira semana, a segunda, a terceira. Existem meses bem grandes. Mesmo quanto que tem no dia, que chega aí até pra quinta semana. Tá certo? Acontece sim. Agora, claro, nunca vai acontecer de ter cinco semanas completas. Em janeiro mesmo, vamos lá, pegar o exemplo de janeiro. Olha, janeiro, dia 1, começou na sexta-feira. Então, começou já no finalzinho da semana. Aí, termina com cinco semanas. Aqui, ó. Primeira semana, 1 em 2. Segunda semana, terceira semana, quarta semana e quinta semana. Tá vendo? Então, geralmente é assim, nunca tem cinco semanas completas, fechadas. Mas, sempre começa na metade da semana, o mês, ou no fimzinho da semana. E termina aí com cinco semanas. E existem meses que só tem realmente quatro semanas, ok? Vamos agora, meus amores, para a próxima revisão, que vai ser sobre probabilidade e estatística, que se encontra na página 173. Vamos conversar um pouco sobre isso, pra gente entender, tá certo? E a gente já falou essa aulinha e disse a vocês que, em nossa vida, nós precisamos avaliar vários tipos de situação para tentar prever o que vai acontecer. Então, eu dei exemplo aqui, na aulinha passada sobre isso, sobre quando a gente acorda e cai na janela e vê como é que está o tempo. Então, vamos supor que um dia anterior a gente se programou para ir à praia com todo mundo. Aí a gente fica meio assim, será que amanhã vai fazer sol? Geralmente a gente fica assim, por quê? Amanhã é futuro. A gente não sabe o que vai acontecer no futuro. Aí a gente se programa, se organiza e quando a gente acorda, a primeira coisa que a gente faz, quando a gente se programa pra ir a uma praia, pelo menos eu sou assim, eu vou na janela, na porta da minha sala, pra ver se está fazendo sol, se está nublado, como é que o tempo está. Porque imagina, eu me programo todinha, quando eu acordo, está naquela chuva. Então, probabilidade é isso aí, eu supongo, vamos supor que hoje está o sol de rachar, está bem fome. Aí a minha probabilidade pra amanhã, será que amanhã vai fazer sol? Aí esse será, será talvez ou impossível fazer sol ou com certeza vai fazer sol. Então, de acordo com o meu tempo de hoje, eu vou ter aí uma probabilidade pra amanhã. Se hoje está esse sol de rachar, será que amanhã vai subir? Então, eu diria que a minha probabilidade é que amanhã vai fazer sol. Tá certo, meus amores? E aqui diz assim, ó, sobre gráficos, nós trabalhamos também sobre gráficos, não só nessa aulinha, mas a gente vem trabalhando durante todo, todo o ano passado, a gente sempre teve alguma atividade com gráficos, que é pra gente observar a imagem e responder. Na atividade de vocês, como vocês fizeram na página 175, tem aqui, tá vendo? Nós temos aqui uma tabela, que é tipo um gráfico, mostrando aqui informações, quais informações são necessárias para que eu pudesse responder ali aquela questão. Então, gráfico é quando eu analiso lá uma tabela, um desenho e que essa informação que eu estou vendo consiga aí, ó, me ajudar em algumas respostas, ok? Na página 176 também, ó, vocês fizeram também uma atividade sobre isso, então, gráfico, a gente até observa muito em tabelas também, já consegue sim pra ajudar. E deixa eu fazer uma revisão com vocês, sobre continhas de subtração, que a gente também vem estudando o ano todo, o ano todo que eu falo, de 2020. Na unha passada, terça-feira passada, a gente fez, a gente já livrou aí, continha de adição. E agora, eu vou colocar aqui no quadro, pra gente reivindicar as continhas de subtração. Vamos lá? Vou colocar aqui alguns exemplos e tia Silvia vai responder junto com vocês. Pra vocês responderem sozinhos da atividade aplicada. Olha só. Vou colocar aqui 27 menos 13. Vamos ver quanto é que vai dar. Pra armar, eu vou armar igualzinho ao da pontinha da adição. Agora, na hora de responder, que é diferente, tá? 27 menos 13. Vou passar aqui, entra assim, ó. Sinal de menos e eu posso contar aqui no meio, pra ficar mais fácil pra mim. Primeiro, eu vou começar a responder pelo lado das unidades. Tanto na adição, como na subtração, eu começo pelo lado das unidades. Então, eu tenho aqui, ó, sete bolinhas. Vou colocar aqui sete. Na adição, crianças, o número de baixo, eu também coloco bolinhas. Mas, na subtração, eu não vou colocar bolinhas no número de baixo, não. Esse número de baixo, essa é a quantidade que eu vou precisar riscar as bolinhas. Pra contar o que sobrou, eu ia escrever aqui a minha resposta, tá certo? Então, sete bolinhas menos quanto? Quantas bolinhas eu tenho que tirar? Três. Uma, duas, três. Quanto é essa brada? Uma, duas, três, quatro. Então, sete menos três é quatro. Dois menos um. Vamos jogar duas bolinhas. Vou tirar uma, sobrou apenas uma. Qual foi o meu resultado? Quatorze. Vinte e sete menos treze, quatorze. Eu vou aqui, ó, escolher o meu resultado. Deixa eu fazer outra continha aqui pra vocês. Um, sessenta e cinco, menos treinta e dois. Vamos ver quanto é que vai dar. Vou pegar o sessenta e cinco e o treinta e dois colocar aqui embaixo, ó. Passar o tracinho, o sinal de menos e o aqui no meio. O tracinho no meio. Primeiro, eu começo a resolver pelo lado da solidariedade. Então, cinco, cinco bolinhas menos quantos? Menos dois. Eu vou tirar duas bolinhas. Quanto é essa brada? Uma, duas, três. Aí, dois, três, três. Aqui eu tenho seis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Eu vou precisar tirar três bolinhas. Uma, duas, três. Sobraram três. Então, meu resultado é trinta e três. Sessenta e cinco menos trinta e dois é trinta e três. Aí, eu estreio aqui, ó. Do ladinho. Tá vendo que é fácil? Mas eu vou fazer outra pra vocês tirar aí todas as dúvidas pra gente começar a fazer a nossa equipe da linha de casa. Setenta e cinco menos onze. Quanto será? Setenta e cinco menos onze. Vou colocar aqui o setenta e cinco e o onze abaixo. Vou passar a pecinha, o sinal de menos e vou cortar aqui no meio, tá? Cinco. Eu vou fazer cinco bolinhas. E uma eu vou tirar uma bolinha. Deixa eu tirar aqui no meio. Quanto é sombrado? Uma, duas, três, quatro. Agora eu vou escrever quatro. Número sete. Vou desenhar aqui sete bolinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Eu vou tirar quantas? Apenas uma. Quantas sombraram agora? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Ou seja, sete menos um é sete. Agora a resposta geral. Setenta e cinco menos onze, sessenta e quatro. Aí eu vou, ó, e escrevo aqui. Tá certo? Não é difícil não. É só prestar atenção. De mais é fácil. De mais eu preciso colocar bolinhas aqui embaixo também. E somo tudo. De menos eu coloco bolinhas só pra números de cima. E a continuidade ali embaixo é pra eu cortar as bolinhas. E depois ver quanto é sobrado. Tá certo? Vamos lá para a nossa atividade de casa. E aí, por favor, caderninho de matemática. Abra uma página correta. Vamos começar aqui. Vocês vão escrever ali, certo? Vamos começar com a nossa cabeçada. Eu vou começar aí a dar luz. Estola. Dinâmica. A data de hoje, dia 12. De janeiro, de 2021. A lua ou a lua. O lábio é uma linha. Este vai ter tarefa. De... Mata e mar. O lábio é uma linha. Vamos fazer o nosso primeiro quesito. Eu vou escrever aqui primeiro. Depois eu pedi pra vocês fazer uma pausa. Pra eu explicar. Sempre. Sempre. Tchau. 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 vocês podem ir adiantando essa primeira parte enquanto eu faço essa, tá certo? Tá certo? Tá certo? Tá certo? Tá certo? Tchau. Tchau. Vamos lá, meus amores, eu vou fazer o seguinte, que a senhora vai explicar primeiro, aí depois eu saio da frente e vocês dão uma pausa copia, tá certo? Lembrando que essa terminada é pra casa, não é pra responder agora, eu só vou explicar. Vamos lá? Nós temos aqui o cabeçalho, o nome tarefa de matemática, pular a linha, não esquece. O primeiro quesito diz assim, relacione corretamente. Nós temos aqui uma coluna de um lado e outra do outro, ao lado. Aqui nós temos o número 1, ontem, número 2, hoje e número 3, amanhã. Com o básico que nós revisamos, vocês vão relacionar corretamente. O presente é o quê? Ontem, hoje ou amanhã? Então, vocês vão escrevendo o número de acordo com a resposta correta. O passado é o ontem, hoje ou amanhã? O futuro é o ontem, hoje e amanhã. E aí, eu faço aí o meu engredimento. O segundo quesito diz assim, não é pra responder agora pra fazer a vitória, tá? O segundo diz, ó, me segue o calendário. Nós temos aqui o calendário, ó, que o que a sua fez. Se vocês quiserem perder a ajuda aí, pede a ajuda da mamãe e do papai pra fazer esse calendário, eu tenho certeza que eles vão ajudar. Nós fizemos aí que um calendário de janeiro de 2020, que é o mês que nós estamos. Tia, sou professor do calendário, eu coloquei o nome quarto aqui, ó, que é o A em cima, por conta dessa luz. Mas, gente, eu coloquei todas as semanas, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. E vocês vão, ó, escrever o número de acordo com o que tá aqui no quadro. Número 1, na sexta, porque o nosso mês iniciou aí na sexta-feira. E vai terminar no domingo. Então, vocês vão observar todo o calendário para responder as questões abaixo. Eu já fiz aqui a letrinha A, que diz assim, quantos dias tem esse mês? Para essa letrinha A, vocês vão pular, ó, três linhas. Quando vocês forem responder após o término do mês, vocês vão observar o calendário e vão escrever aqui quantos dias tem esse mês de janeiro. Entenderam? Então, agora sim, vocês vão poder dar uma pausa para copiar. Pronto? Vocês já tiraram da pausa porque já fizeram. Agora eu vou apagar o quadro para a gente continuar. Pronto? 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 Vamos lá. Vamos continuar agora com a letrinha desde o ponto. Vou escrever aqui. Vamos lá. 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 Pronto, meus amores Já terminaram a agendinha De vocês Deixa eu sair da frente Eu quero que vocês já concluíram a agendinha E estamos agora encerrando a nossa linha Mas ainda hoje nós teremos A nossa segunda aula Que vai ser de história, certo? Cheiro pra vocês E até daqui a pouco Tchauzinho Tchau Tchau Tchau